Chama pra mim o Fã Antônio Peço, tem uma história que vem lá do Vale do Mucuri. Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por receptação de um carro. Ó, ó, ó. O curioso é que esse carro foi roubado há cinco anos em Salvador e foi apreendido durante uma fiscalização de rotina. Fã Antônio, Fã Antônio, eu já vou adiantando. Fã Antônio, ali não passa nada não, meu amigo. É, Nicol Médio, mais uma página daquela situação do passa lá, passa ali, mas daqui não passará. O motorista desse veículo estava em trânsito por Teoflotone ontem e foi abordado por uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na Zona Norte de Teoflotone. E aí, Nicol Médio foram precisos três horas para que os policiais pudessem confirmar que esse era um veículo roubado. Então, veja só, esse veículo foi roubado em 2019, Nicol Médio, por duas pessoas de uma motocicleta em Salvador, na Bahia. Ele tinha uma placa, então anotou aí, roubo por dois motociclistas, duas pessoas de uma motocicleta em Salvador, na Bahia. Tinha uma placa clonada de Feira de Santana. E o motorista dirigia esse veículo na cidade de Bandeira, aqui no Vale do Jequitinhonha. Ao ser perguntado, o motorista disse que comprou esse veículo há um ano. E ele disse que não sabia, comprou de uma pessoa de confiança dele e, por essa razão, não transferiu o veículo para o nome dele. E aí, depois de três horas, Nicol Médio, os policiais rodoviários federais conseguiram comprovar que, realmente, esse veículo era produto de crime que foi roubado em Salvador. Tinha uma placa clonada de Feira de Santana e estava em trânsito de forma irregular na cidade de Bandeira. O veículo foi apreendido. O motorista foi levado para a delegacia por crime de receptação, suspeita de crime de receptação. Vai ser avaliada essa situação pelo delegado de plantão. E Nicol Médio, aí, você pergunta, mas, peraí, se ele foi roubado em 2019, como é que ele rodou esse tempo todo? Por que ninguém abordou esse carro? Segundo informações, o processo de adulteração desse veículo era muito apurado. Então, pode ser que ele tenha passado por uma fiscalização e os policiais, por falta de conhecimento ou falta de informações, não conseguiram detectar. Mas, aqui, em Teoflotone, não tem esse negócio não, Nicol Médio. Aqui tem ação, tem conhecimento, tem dedicação do policial para comprovar. É quase impossível passar aqui, Nicol Médio. Daqui, o pente é fino e esse é mais um. Só para você ter uma ideia, logo mais, no MG Record, a matéria completa sobre a apreensão desse veículo feito pelos policiais. E já chegam a 15, 15, Nicol Médio, o número de veículos recuperados esse ano pela PRF, em Teoflotone, em ações de fiscalização. São veículos envolvidos em furto, roubo e outros crimes, mas foram recuperados. Passa lá, passa ali, mas aqui não passará, Nicol Médio. Isso aí, Fantoni. Vai uma indicação do nobre colega para você e para Roberto Tomás, que gostam de tecnologia, porque daí a importância das câmeras. O Lucas falou lá de manhã a sua, 150 câmeras instaladas. Eu complementei que tem até Vitória, segundo a informação do Tomás, também uma rede. Para todo lado tem. É a liberdade vigiada. Aqui em Valadares tem um sistema que funciona o monitoramento. Eu fui lá conhecer, lá na Secretaria de Serviços Urbanos. E aí, Fantoni, vai a dica para vocês que gostam de tecnologia. O filme se chama Anon. Anon. A N-O-N. Anon. Ele vai falar, Fantoni, que no futuro nós vamos passar um pelo outro. E quando você bater o olho no meu olho, você vai conseguir saber quem eu sou, Fantoni. Sem me perguntar. Cruz credo. Será que nós vamos estar aqui, Fantoni, para ver isso? É, pode olhar aqui, ó. Você vai passar, ao invés de falar assim, Como é seu nome? Já sabe. Pode passar por mim? Aqui é o cara ali, chamou Roberto Tomás. Aí, Tomás. E vai saber a nossa ficha também, tá? O que você fez. A polícia vai falar, Stop. Hã? Já pensou? E as câmeras, as câmeras de segurança hoje, elas já fazem o registro da placa. E com esse registro da placa, já tem uma busca, quase que em tempo real, né? É a tecnologia, serviço do bem, né? Acaba sendo usado também pelo mal, lá do outro lado, porque a inteligência, ela tá aí, né? Pra quem quer usar. Fantoni! Paz para Teoflotone! Paz para Salvador, sem furto de veículo! E nada de ficar olhando no meu olho pra descobrir quem que eu sou, não, moço? Ai, com Deus, Fantoni! É lá, e querendo saber quem eu sou, olhando meu olho, é? Tchau, 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 tchau!